Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica para vocês, sempre lembrando de você deixar o seu comentário, deixar a sua curtida, se você gostou, assine o nosso canal para você receber conteúdos diários de qualidade com potencial de levar a sua vida para um próximo nível. Então vamos para a sacada quântica de hoje. Não perca tempo querendo mudar os outros. Cabe a cada um escolher se transformar em uma pessoa melhor e se autoconvencer disso. Invista toda a sua energia na sua transformação e sinta o mundo mudando através de você. Eu não sei se você já teve a experiência de querer mudar alguém. É muito comum na nossa cultura, a gente vive numa cultura de querer controlar os outros, de querer controlar as coisas que acontecem fora da gente e certamente você já percebeu que é uma coisa muito complicada querer mudar alguém porque o outro tem que escolher mudar, entendeu? Então de repente eu tenho a minha percepção do mundo, eu chego a minhas conclusões e o que na verdade nós podemos fazer é a partir dos nossos referenciais nós sermos exemplos para os outros. No entanto, não tem como você mudar uma outra pessoa que não está enxergando o que você está enxergando, que não está vivenciando o que você está vivenciando. Entende como é que é? Por que é que é difícil? Ou seja, a pessoa tem que escolher mudar. A pessoa tem que escolher evoluir. Ou seja, na verdade, cada ser humano está fazendo as suas escolhas. No entanto, se nós, com a nossa experiência, com a nossa vivência, nós estamos sendo exemplo naquilo que nós fazemos, ou seja, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, a gente expressa na nossa realidade, ou seja, nós somos coerentes com o nosso estado de ser interno, então certamente isso irá despertar nas pessoas uma curiosidade porque é que as coisas estão acontecendo e, sobretudo, se as coisas estão acontecendo e nós estamos obtendo bons resultados nisso. Então, se você quer transformar alguém, faça a sua parte, faça cada vez melhor, dê o exemplo de que o seu caminho é um bom caminho que, de repente, você poderá inspirar outras pessoas a fazer como você e a fazer até melhor do que você, porque, na verdade, eu costumo dizer que um bom professor, um bom educador é aquele que educa pessoas a serem melhores do que ele, porque significa que ele está ensinando muito bem. Então, você abre para o novo, você abre para essa perspectiva de transformação e pare de querer mudar a vida das pessoas, porque isso não funciona na prática. Por mais difícil que seja você entender, nós estamos aqui para, sobretudo, aprender a mudar a nós mesmos, tá? E aí, com o nosso exemplo, nós podemos inspirar as pessoas também a seguirem caminhos até melhores do que o que a gente está seguindo hoje, ok? Então, reflita sobre isso. Se gostou, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e, se você está interessado, interessado em dar um salto quântico na mente, espere que, no início de 2017, nós estaremos lançando a nossa sétima turma do nosso curso de um salto quântico na mente e, em breve, a gente vai estar falando mais sobre isso. Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau!